Por que eu aceitei vir até aqui? Talvez pelo mesmo motivo que você talvez não Tenho razão É que eu invento cada coisa sem noção Por que eu aceitei te beijar aqui? Talvez lembrar de eu mostrar mais que eu não veria tempos Só lamento Causar do medo sempre foi uma confusão Oh, oh, oh Toda vez que a gente se der Eu juro essa última Eu juro essa É a última A última vez Toda vez que a gente se vê Acontece Toda vez que a gente se vê Acontece Toda vez que a gente se vê Toda vez que a gente se vê Tchau, tchau. Tchau, tchau.